Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. Ao discutir aplicação do tema repetitivo 1114, a terceira sessão definiu que nulidade por desrespeito à ordem do interrogatório do réu pode ser apontada até o momento das alegações finais. Já a sexta turma denegou o habeas corpus para um homem condenado definitivamente por lavagem de dinheiro. Os ministros criticaram a reinteração do pedido que já havia sido feito e denegado anteriormente. E em outro julgamento da sexta turma, os ministros reforçaram a importância do uso das câmaras corporais pela polícia. Para o colegiado, as gravações são essenciais para esclarecer divergências entre versões. Você confere essas e outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti